O que é isso? Alguém! Obrigado! E claro o resultado Sousa! Como ele morreu? o que é? o que é? o que é? o que é? Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Luiz, usa o primeiro aid, filho! É sim! Não sei o que ele chegou Do que ele chegar? Sim, não sei! Mame! Eu vou te matar! Não sei o que ele chegou! Não sei o que ele chegou Eu vei! Charger! Ammo aqui. Não precisa. O que agora temos a tramax? Escolha! Reloading! 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 A avid!!! Ammo aqui! Oh! Los Benão! Valde! eu vou pegar o outro o outro outro um 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 Estou aqui. Estou aqui. Vamos lá. e! Fui! 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 Vou subir Mezizzoi, garibich, s*** É uma f*** F*** Estou em volta! Os bairros estão aqui! Vamos lá! Estou na caixa! O que é que é que é que é que é? Fui! Ai, bê, ai, bê, ai, bê, bê, ai, bê, 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 cê, bê, cê, ca! Por que, com a caixa?